Boas solas e sejam bem vindos aqui a mais um fucking video Ora bem, eu para começar já o video Eu queria dizer que este video vai ter Lá mais para o meio, lá mais para o final Certo conteúdo que pode No fundo Sei lá, não sei Tipo, é um conteúdo um bocado sensível Portanto, se vocês tiverem algum tipo de problema com isso Ou se vocês não querem não saber deste tipo de assuntos É um bocado mais Que não fazem lá muito sentido E com cenas um pouco macabras Por favor, não vejam este video Ok? Mas lá está, aconteceu-me aqui um caso muito recentemente Aqui no Instagram e numa outra rede social Então eu venho aqui falar com vocês E basicamente dizer-vos aqui a minha experiência O que é que aconteceu, etc E também fazer este video para vos alertar Para vocês também não caírem neste tipo de esquemas Ou de cenas Bom, dizendo assim um pouco mais direto Fui tecnicamente vítima de catfish Ou basicamente Um perfil falso Ou uma pessoa que eu não faço ideia Quem seja Vem falar comigo, etc E vem ter algum tipo de interação, etc Bom, vocês sabem perfeitamente Que eu sou aberto a todos Porque basicamente Eu sou uma figura da internet Então chegam-me algumas mensagens Nas redes sociais Tenho a minha live stream Tenho muitos sítios mesmo que as pessoas podem chegar a mim Via mensagens, etc E atenção de referir que Até agora A pessoa não Não me perguntou Ou não aconteceu assim Nada de demasiado Mas Mesmo assim Visto que eu depois já confirmei Que pá É catfish e temos que ter cuidado neste tipo de merdas E são mesmo cenas macabras O que temos a fazer É basicamente Tentar bloquear a pessoa E se for preciso Não se esqueçam também de fazer isso É também um passo Que vocês têm que fazer Que é Guardem provas Porque se for caso Para mostrar à polícia Ou para vocês fazerem Queixa no Instagram Ou numa rede social Ou assim Ou para casos piores Ok? Guardem sempre provas Neste tipo de casos Ok Portanto Basicamente aconteceu o seguinte Eu basicamente Não sei se vocês sabem Mas eu o streamo no Daylight.tv Barra Deep Sparky E chegou-me basicamente lá Uma pessoa Que lá está Eu vou dizer que é uma pessoa Porque nesta altura do campeonato Eu não faço ideia Se é um gajo Se é uma gaja Ou se isto é realmente um troll Ou uma pessoa mesmo Que está a fazer isto de propósito Mas pelo que ela está a dizer Pelas conversas do Instagram Não é Portanto ela está a fazer-se passar Está a agir normalmente Como se fosse uma pessoa Entendem? Mas eu não faço ideia Se é um homem Ou se é uma mulher Eu faço live stream No Daylight.tv E chegou-me lá Uma pessoa Nova A deixar follow Etc E começou a falar Oi tudo bem Etc E diz aqui Etc Está bem Passam N vezes N vezes E todos os streamers Estão habituados a isso Ok? Portanto E depois Passado Passado umas horas Ou passado um dia Já não sei quanto tempo É que foi Basicamente Chega-me uma mensagem Ao Instagram E como vocês sabem Eu sou bastante Pá Eu gosto de falar com as pessoas Estão a entender E tipo gosto de Interagir Etc E pronto Já fiz algumas amizades Pela internet Ok? Eu posso dizer Que tenho 3 ou 4 amigos Imaginamos aqui Tenho 3 ou 4 amigos Do Brasil E fiz grandes amizades E convivo com o pessoal Nas live streams E nos vídeos Etc E tem sido 5 estrelas Mas há certos tipos de assuntos Que às vezes É complicado E neste tipo de cenas Ó pá Pronto Podia ser uma boa amizade Estou a entender Mas neste caso Não vai acontecer nada E é pá Está a correr tudo mal E lá está Como eu já disse também Nas minhas redes sociais Eu nunca na puta da vida Pensei que iria acontecer Isto A mim pelo menos Ainda por cima Sou um gajo Se calhar Acontece se calhar Talvez mais Com as gajas E este tipo de cenas Tipo pessoas Ou pedófilos Ou whatever Ou não sei quem é Que posso dizer Fazer-se passar por gajas Por gajos E depois vão tentar Não sei Não faço ideia Vão tentar falar E interagir com uma gaj Mas não é um acaso Estou a ser um gaj Ok Pronto E basicamente E basicamente É isso E depois pronto Começou a meter conversa Etc E eu achei uma beca estranho Porque depois Passado algum tempo Passado uns dias Passado uns dias Eu sempre que ia fazer live stream Eu já falava com essa pessoa Mandava tipo mensagem Ou tinha respondido Ou assim E essa pessoa tipo Ia à minha live stream E perguntava de novo Oi tudo bem Tipo Então eu estava estranho Tipo de género Eu falo com essa pessoa Ela sabe que eu estou bem Ou estou a falar com essa pessoa E mesmo assim Essa pessoa vai falar No meu live stream Ok Eu achei tipo estranho E eu Hum ok Depois o que é que ela Começou a falar aqui mais Basicamente Nós não falamos assim Em grande coisa Basicamente ela disse Que tinha-se divertido Na minha live stream Que era bastante engraçado Etc Mas que não falava muito E que se estava a divertir Etc Mas que não falava muito Ok Tudo bem Eu perguntei-lhe Como é que conheceu a plataforma Ela depois disse-me Etc Depois com mais umas conversas E dizer que Ah tu E tu a quanto tempo Estás nas plataformas Etc Ok Hum Ela disse que também Tinha alguns problemas Tinha alguns problemas Pessoais Ou não sei E faz sentido Neste tipo de cenas E eu disse Olha Tens de te apoiar amigos Tens de te apoiar amigos Ou familiares Tenta falar sobre o assunto Ou pá E neste caso até Sei lá procurar-me uma ajuda Ou um médico Ou whatever que seja Eu Tá bem Só agora com o tempo Obrigado E pronto Eu sou sempre assim Eu falo com toda a gente Literalmente E E Às vezes até pode Resultar numa boa amizade E tudo E tipo Pá Eu gosto de tratar bem as pessoas E neste caso É um viewer Da minha live stream Ou dos meus vídeos E é uma coisa Bastante boa Ok Pronto Depois ela disse Que tipo Num dia a seguir Que ela foi dar uma volta E estamos em quarentena Mas tipo Começamos a falar Nananana Ok Tudo bem Depois o que ela disse Basicamente É que ela mora sozinha Mora sozinha E tá bem Ah Supostamente Essa pessoa Que diz aqui É basicamente Leiria Tipo Ou seja É uma cidade aqui Até relativamente perto É tipo Entre mais ou menos A minha cidade Entre Lisboa também É uma cidade aqui em Portugal Portanto ok Tipo Depois também disse Que morava sozinha Porque basicamente Tinha a sua mãe Estava divorciada Supostamente do pai E que morava sozinha E que morava sozinha Numa casa E que trabalhava Neste momento Só que depois Também houve outra coisa Que eu desconfiai Porque basicamente Ela disse Que trabalhava E ela às vezes Respondia Em certos horários Que não fazia sentido Normalmente Para uma pessoa Que trabalha Certo Tipo Nunca vai ter Tempo Ou nessas horas Pessoal Peço desculpa Acabou a bateria Aqui da câmera Como eu estava a dizer Eu achava estranho Tipo Ela respondia Em certos horários Porque uma pessoa Normal Que mesmo aqui Mesmo durante Esta quarentena Se tivesse um trabalho Normal Não iria responder Em certos horários E assim Porque tem que ir trabalhar Tem que ter suas responsabilidades E achei meio estranho Também nesse aspecto Ok Basicamente Eu depois Quis mesmo seguir a pessoa Ok Portanto Eu achei meio estranho Isto tudo E eu até achei Tipo Mesmo seguir a pessoa Ok Aqui no Instagram E então Eu mandei um pedido Quando depois Passados uns minutos Ao passar de uma hora Uma cena assim de género Ela ainda não tinha Aceitado E eu achei também Estranho nesse aspecto Porque se ela não tivesse Nada a esconder Ou assim Ela tipo Logo aceitava Nesse caso Ok Então eu mandei Logo uma mensagem Tipo Visto que ela Não mandava o pedido E etc Não aceitava o pedido Eu mandei uma mensagem A perguntar Se era ela Basicamente Na foto Do Instagram Ok Basicamente A foto do Instagram Eu vou vos mostrar Agora mesmo Aliás Não vou vos mostrar Aqui na câmera Mas vou vos meter aí No vídeo É basicamente Esta foto Que vocês estão aqui A ver aqui do lado Ok Portanto Imaginem Eu olhar assim Para esta foto Parece uma gaja Parece uma gaja Bastante normal Uma foto típica E etc Atenção que lá Eu volto a dizer Eu não conhecia Nem conhecia Nem sei de nada Desta história Desta gaja E etc Mas vocês já vão entender O que é que está a passar E eu penso Ok Tipo Mas eu pergunto Depois Eu estava achado Tudo muito estranho Então eu pergunto Basicamente Se era Ela basicamente Em certas conversas Em certas mensagens Ela ria-se com KKK E normalmente Nós pessoal Português Não nos rimos Com KKK Normalmente É só os brasileiros Então também Eu estou a achar estranho E um bocado Disse aspecto Portanto Eu não faço ideia Se pode ser uma gaja Se pode ser um gajo Se é aqui de Portugal Ou se até pode ser Um perfil falso Do Brasil Mas que está-se a fazer Passar por uma pessoa Que seja aqui de Portugal Ok Depois Então eu pensei Ok Ela está então A afirmar Que aquilo É foto dela Como eu estava a dizer Ela basicamente Aceitou Ok Ela aceitou Basicamente O meu pedido Quando eu vou dar conta O Instagram dela Ok É basicamente Este aqui Como vocês vão ver Aí nas fotos Obviamente vai estar censurado O perfil Etc Mas Pronto E basicamente O que é que Basicamente tem Tem fotos Basicamente De uma menor Ok E Tem fotos De uma menor E eu achei isto tudo Boeda estranho Porque ela disse Que tinha 20 anos E que supostamente Se tem 20 anos Obviamente que não é esta gaja Das fotografias Ela parece super nova E não me parecia Nada estranho Era boeda estranho Inclusive Longe de mim Ok Longe de mim Eu não quero estar a falar Com menores Simplesmente é isso Eu não quero estar a falar Com menores Não é a minha cena E pá E é crime Obviamente Tipo essa cena Bom E eu depois tipo Começo a ver E eu começo a ver Ok tipo Realmente este perfil É super estranho Pá Eu depois tipo Começo a ver Tipo Isto não faz lá Muito sentido Etc O que eu basicamente faço Eu pego então Na foto de perfil E essa é a dica Que vocês podem fazer Para vocês identificarem Um perfil falso Ou não Vocês pegam basicamente Na foto de perfil E vocês pegam aquilo No google imagens Ok No programa do catfish Catfish do MTV Eles explicam basicamente isso Como é que se basicamente Descobre ou pode saber Algumas informações da pessoa E então eu basicamente fiz isso Então eu peguei basicamente Na foto da pessoa E meti no google imagens Para saber informações Se realmente podia ser fake Ou se podia ser falso Etc Quando basicamente eu vou saber Destas informações todas E atenção Que por favor Se vocês são sensíveis Neste tipo de informações Por favor Não continuem a partir de agora Porque tem conteúdo Que pode Ser um bocado Tóxico E grave Neste aspecto A nível psicológico E tudo isso Ok Bom Como eu estava a dizer Este próximo perfil Esta foto Desta gaja Eu procurei na internet E basicamente É de uma gaja Que se chama Amanda Todd E basicamente O que é que é Esta Amanda Todd Eu tipo What? O que é que é esta gaja? Não sei o que Eu não me fazia ideia Se que é disto Ok O que é basicamente Esta gaja Esta gaja Amanda Todd É uma jovem De cerca de 15 anos Que nos Estados Unidos Acho que foi na América Ela basicamente Suicidou-se Ok Ela cometeu suicídio Então Imaginem Esta situação toda De saber Que estou a falar Supostamente com uma pessoa Que utiliza Fotos De uma pessoa Que já morreu Que cometeu suicídio E etc Pá Eu ali logo no momento Depois de descobrir isto tudo Eu fiquei um bocado Imaginem Eu nem sabia bem O que é que eu havia de fazer Entendem? Tipo Eu não sabia Tipo De género Eu pensei Como de género Isto estava a acontecer a mim Entendem? Tipo Isto é super estranho Imaginem Vocês utilizarem fotos De uma gaja Qualquer Da internet Já é estranho Porque vocês já estão a ser Outra pessoa Que vocês não são Mas agora imaginem o que? Uma pessoa Que está a tentar falar comigo E estamos a interagir Apareceu na minha live stream E tudo isso E está a utilizar fotos Completamente falsas De uma pessoa Que cometeu suicídio Com 15 anos Portanto O que é que eu posso esperar De uma pessoa Que faça isso Ou que tente falar comigo Etc Eu não faço ideia Mas essa pessoa Não pode bater bem Na cabeça Ou tem problemas Mesmo psicológicos Portanto Era por causa disso mesmo Que eu estava a dizer Que este tipo de informações Há pessoas que podem Ficar Pronto Não é Eu próprio Eu próprio Não fiquei bem Porque Quando eu acabei De saber deste tipo De informações Eu fiquei tipo Man O que é que é isto? O que é que eu estive a falar? E atenção Lá está Eu falo Eu falo com essa pessoa Deixa eu cá entender Eu falo com essa pessoa Mais ou menos Desde 24 de Abril Então Já lá vai Mais ou menos Umas duas semanas A caminho das três semanas Não falamos obviamente Todos os dias Mas Temos uma interação Na live stream Como aqui na rede social Mas Super estranho Neste tipo De situações Protejam-se Obviamente bloqueiam Uma pessoa Eu já o fiz Etc E acho super Super estranho Portanto É só um vídeo Basicamente para vos Alertar destes Tipos de situações Inclusive Ainda bem que eu vi Aquele programa De ser a do Catfish Porque Uma pessoa tem que Se proteger E basicamente Cada vez mais Há este tipo De situações Na internet E a internet Está cada vez mais Tóxica Eu não sei Qual é que é O sentido De utilizar Basicamente Fotos Neste género De usar Tipo fotos falsas E Perfil fake Estão a entender E falar com as pessoas Não sei É completamente Crazy Estão a entender Isto é basicamente O que eu vos estou Basicamente a transmitir É quase como se fosse Um conteúdo Um bocado Da Deep Web Um bocado Tipo Cenas super maradas Cenas super macabras Estão a entender E então É só Lá está a história Para vos informar E que eu fiquei Tipo Pasmado E eu nunca Na puta da vida Pensei que isto Poderia me estar a acontecer E então pronto Depois Desde o momento Em que ela Basicamente disse Que Sim sim Eu sou a pessoa Do Instagram Sou a pessoa da foto Basicamente Imaginem Isto poderia acontecer Tudo e mais Alguma coisa Imaginem Esta pessoa No futuro Se eu caísse Nesta cena Se eu continuasse Com a conversa Etc Essa pessoa Poderia me pedir nudes Poderia me pedir Essas informações Essa pessoa Poderia Em algum momento Tentar se encontrar Comigo Ou N coisas Estão a entender Tipo Cenas mesmo crazy Como vocês veem Por exemplo Naquele programa Do Catfish Que as pessoas Fazem-se passar Por outras pessoas Tentam falar E não sei o que Interagir E lá está Uma pessoa também Eu não quero muito mais Continuar com isto Mas obviamente Que eu poderia continuar Com isto à vontade Eu poderia lhe pedir Ah e tal Olha Manda aí um áudio E tal Olha Vamos fazer videochamada Estás a entender? Porque normalmente Esse tipo de pessoas Nunca vão Nunca vão querer Fazer videochamadas Nem enviar áudios E etc Porque nunca se sabe Se são pessoas Se são gajas Se são gajos Quem sequer sejam E eles não querem Revelar a sua identidade Portanto Muito cuidado Com este tipo De informações Muito cuidado Com este tipo De cenas Eu não sei Se já vos aconteceu Alguma coisa Deste género Mas muito cuidado No instagram Também é o que mais Está a acontecer É pessoas que se fazem Passar por outras pessoas E vocês depois Tem uma opção Lá no instagram Que é Denunciar por Se fazer Passar por outra pessoa Ok? Vocês podem sempre Fazer isso Pronto Basicamente Não tem assim Muito mais da história Eu já bloqueei a pessoa Obviamente que eu podia Pro explorar muito mais Mas eu não quero Estar aqui Pá Eu não quero estar aqui A sofrer de merdas Psicológicas E caralho Eu não sei Até que ponto Ah está Até agora Não me disse Nada de especial Nem Nada Estão a entender Mas Imaginem Isto pode acontecer Tipo Muito mais coisas Depois Ok? E é preciso ter Muito cuidado Com este tipo De pessoas Na internet E este tipo De casos Ok? Portanto é Uma alerta Para todos vocês Que estão a ver este vídeo Digam aí a vossa opinião Basicamente nos comentários Se já vos aconteceu Alguma coisa Ou se vocês tiveram Amigos Que já sofreram Deste tipo de cenas Eu até agora Nunca me aconteceu Nada deste género Mas Eu já estava à espera Que se calhar Houve esse tipo Falso Sozinho Que se vocês têm Passado por outras pessoas Ou que fosse Tipo uma prank Mas A este ponto De ir buscar Tipo um perfil Com fotos De uma pessoa Que já morreu E se tive suicídio E etc Eu acho isto Bué macabro Mesmo Entendem? Eu acho Bué Eu não quero Estar a falar Eu quero bloquear Comunicação Com este tipo De pessoas Porque não Vos vai acrescentar Nada na vida Ok? Digam aí nos comentários Se já vos aconteceu Alguma coisa Desse género Ou não Digam a vossa opinião E espero que com este vídeo Lá está O principal mesmo É vos dar Este tipo de informação E que vocês Não caiam neste tipo De cenas Muito obrigado Por ter assistido E basicamente é isso Vem num próximo vídeo Tchau